Música Salve, salve galerinha que curte o meu canal Aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo mais um vídeo pra vocês De Nazo, meu level go strike 2013 Isso mesmo Vamos continuar as oitavas De final da segunda temporada Do duelo dos inscritos Só lembrando aquele ultra, mega power blaster Super soldado Já vem com aquele like no começo do vídeo pra fortalecer Se inscreve no canal reserva Galera, é o primeiro link aí na descrição Do vídeo, é o canal secundário que eu criei Como vocês já sabem Tô cansado de explicar pra vocês, mas é o canal reserva Que eu criei galera, porque o youtube Tá desmonetizando Tá excluindo Tá acabando com um monte De canal do nada, então eu criei um canal reserva Só por via das dúvidas, só por precaução Então é o primeiro link na descrição aí Clica na descrição desse vídeo Vai lá, se inscreve, dá aquela força Compartilha os vídeos aqui galera Se inscreve e clica no sininho também Pra receber notificações de vídeos novos Deixa aí nos comentários o que vocês estão achando Das oitavas de finais até agora E lembrando que o grande campeão Da segunda temporada do duelo dos inscritos Vai ganhar uma premiação Aqui do canal galera, beleza? E pra terceira temporada Vai ter umas regras novas Que eu não posso falar ainda Só quando acabar essa temporada Ou no último jogo dessa temporada Aqui na final Eu passo todas as regras novas E todas as novidades Que vai ter na terceira temporada Beleza? Então já falei demais Vamos para a partida de hoje Vamos conhecer os dois times Dessa segunda Desse segundo jogo das oitavas de finais E aqui é o time que eu vou jogar galera Esse time aqui é o do Vitor Gustavo E o nome desse time aqui é Devastadores Ele foi o segundo time que se classificou E vamos lá apresentar o time Ele tem o Endo no gol Ele tem ali na defesa Teres, Fudo Ele também tem na defesa O Fidel No meio de campo Ele tem o Tayo O Tema Zanaki Badap E mais na frente Ele tem Tsurugi Yuchi Tsurugi E também tem o Shu Então esse aqui É o time Do Vitor Gustavo O nome desse time É o Devastadores E é esse time Que eu vou jogar hoje Vamos ver contra o que Que a gente vai jogar A gente vai jogar Aqui Com o time do Lieder Victor O nome desse time aqui É Guerreiro Selvagem O time dele é bem apelão Bem legal Olha só o time do cara Então vamos apresentar Ele tem o Shisuke no gol Ele tem a Kinako Torbi E o Kirino Na defesa No meio de campo Ele tem o Kurosaki Ele tem o Maoro Ele tem o Asta E o Mikado E no ataque Ele tem Tsurugi Ele tem a Fran E tem o Mitsushi O time dele é muito forte Na boa O time dele é forte demais Como vocês sabem Galera Essa segunda temporada Essas oitavas de finais Eu jogo o primeiro Contra o último Segundo Contra o penúltimo E assim por diante Só que Com o time que eu vou jogar Eu sorteio Coloco os dois no recipiente O primeiro que eu tirar Eu jogo Beleza E o time que eu vou jogar Hoje é Devastadores Do Victor Gustavo Espero que A gente consiga fazer alguma coisa Boa sorte para os dois Espero que seja um jogo Muito legal Vamos mudar o tempo Aqui Aumentar o tempo Para 5 minutos Vamos deixar tudo aleatório Vamos mudar um pouco Cadê Vamos mudar um pouco O narrador A gente sempre joga com ele Vamos mudar para O parceiro ali E vamos para O jogo de hoje Boa sorte aos dois Boa sorte para você Lied Victor Boa sorte para você Victor Gustavo E Espero que seja Um jogaço Velho Vamos para nosso Segundo jogo Das oitavas de finais Da segunda temporada Duelo dos escritos Só vamos Beleza E rola bola Boa Eita Já toquei errado aqui Para trás Não queria ter tocado Para trás Boa Vamos Xun Vamos Xun Vamos Xun Ele é Xun Então desculpa aí Galera Falei errado aí Vou tentar consertar Na próxima Já vamos para o ataque Aqui com o Xun Black Cash Vamos aí Com o nosso E ele vai defender Com certeza Filha da mãe Agora vai dar ruim Vamos Fudo Eita Boa Fudo Já vamos pegar a bola Aqui do Tsurugi Velho Vamos mostrar para que a gente veio Deslize Veio Ai não Não Fiz Fiz Vamos Tete Boa Meu amigo Vamos lá Filho Vamos tentar usar Nossa espada De Odin Como é um longo chute A gente pode chutar De antes do meio de campo Velho Odin Sodo Espada de Odin Com força total Velho Tá longe Mas E aí Shinsuke Salto surpresa Bitobi Punch Mano Sem a Keixin Você tá arriscando Nossa E defendeu Sem a Keixin Parabéns Meu parceiro Ai 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 A Fran Ai vai ter Mas não deixa ter Mano Ui Deu ruim Vamos defender Vamos defender O tipo da Fran Aqui Vamos indo Eu não sei nem qual que é o 4 Tome Kjet Kjet Vamos que é o nosso Godo Kjet Defendemo Boa 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 E agora Tsurugi Vamos parte for ataca Tsurugi Vamos montar nosso poder Tsurugi Com força total Anjo perdido Vamos com o nosso anjo perdido Versus Nossa, deu nem pro cheiro Deu nem pro cheiro Sua mão demoninha Mão demoníaca Versus anjo perdido Não deu nem pro cheiro Abriu pra cá Um para devastadores Do Victor Gustavo Zero para guerreiro selvagem Do Nied Victor Conseguimos abrir pra cá Conseguimos bem Arregaçou Lá vem o Mikado Praticamente todos O time dele tem que xing Pegou esse periaz 7 Lá vem o Pinguins Imperial 7 A gente não pode ser Vou usar level 3 Mas não é uma coisa Que a gente se preocupe muito Vamos de Godoket Eu coloquei Godoket Porque faz tempo Que eu não coloco Godoket no jogo E ela é legal E ela é legal também Essa técnica Eu acho ela bem legal E lá vem o Mixed Trans Nobunaga Ah não, é o Osta Tá certo Nobunaga é do Do Shindu né Vamos lá Zanaki 1 Doi Boa Vamos pro nosso Segundo Mixed Trans Ai 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 Ah Kinaku Me atrapalhou hein Mochi Mochi Kinaku Mochi Filha da mãe Me atrapalhou legal agora E lá vem Pairo Tornado Double Dash Double Drive E só CTP velho Tô sentindo o cheiro de empate Mão Fantasma E a Gol Empata a partida Um para devastadores Do Vitor Gustavo Um para guerreiros selvagens Do Lied Victor E eles empatam a partida Com o paretornado Double Drive Caramba Empataram a bagaça Vamos lá Bem 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 Vamos Yuchi Yuchi Tsurugi Ah velho Eu não acredito Que o Kirino Tava Com a barrinha cheia Velho A névoa E o Kirino Roubou a bola da gente Aí velho Agora vai dar ruim Mano Ai caramba Nossa Na cara do ele É gol Caminhão de crisântemos Já era A regaçou a gente Tá sem TP Pra comer Esse coberto Opa A gente tem um TP Aqui reserva Mas tá na cara Doendo Velho Godoket Versus Caminhão de crisântemos E é gol Vira a partir dos guerreiros selvagens Do Lié de Victor Dois para guerreiros selvagens Um para devastadores do Victor Gustavo Vira a partida velho Menos de 15 minutos Vai ficar assim não Vamos meu parceiro Vamos o Jitsurugi Ah velho Eu demorei demais Eu também tô demorando demais Velho Pra chutar Boa boa É agora É agora Vamos que Aí Ai quando eu soltei o botão O Tobe usou mano Lança do caçador Ah velho Começou 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 Tô segurando demais Mano Botão pra chutar Velho Não vai chutar não Fran Caramba Vamos lá Fudo Eu confio em você Meu parceiro Vamos Tayo Mix Trance Come E agora velho E agora Vamos lá E aí Mix Trance Velho Glorificação Da grande nação Tá vendo Glorificação Da grande nação Velho Defendeu É claro Que ele ia defender Boa Tema É agora Tema É agora Tema Segundo Mix Trance Ele tem Dois Pra vocês Que não Sabem Ele tem O Shun E tem O Arthur Ai 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 Sai de perto Do Mikado Sai de perto Do Tobe Também Meu Deus Deu ruim Vamos tentar Aqui A onda Dos 11 Lendários Vem time Vem time Aê Meu parceiro Saico Eleve Radon Onda 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 Dos 11 Lendários Versus Glorificação Da grande nação Que vai se dar Melhor E é gol Empata A partida Dois Para Devastadores Do Victor Gustavo Dois Para Guerreiro Selvagem Do Lied Victor Boa A partida Tá empatada Velho Menos de 20 minutos Ai Não 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 Dá uma Dessa Não Nem foi Falta Vai Fudo Pega a bola Dela Fudo Boa Ah E lá Vem Velho Beleza Acho que Ao level Dois Nós Nossa A gente Consegue Depender Eu não sei Nem qual Que é o level Dois Nossa Tomara Que seja O punho Da justiça Não Martelo Da ira Boa Pegamos Vamos Super Zanaki Aaaaaah Vamos Vamos Zanaki Vamos Zanaki Vou mostrar Nosso poder Zanaki Grande 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 Tá acabando A barra Do mix Trânsito Dele Gol Vira Partida Vira 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 Três Para devastadores Do Vitor Gustavo Dois Para guerreiro Selvagem Do Lied Victor A partida Toma lá Da cá Velho Meu Deus A gente faz Um golar Os cara Empata Os cara Vira A gente Empata A gente Vira Os cara Tá perdendo Vamos Chu Ah Velho Você não vai Chutar Ah Você vai Chutar Vamos Teres Vai Ah Ele vai Chutar Ele vai Chutar Tá Eu não tenho TP Para Pausei Level 3 Vou ter Que arriscar Com o martelo Da ira Velho Vai 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 Defende 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 Não Defendeu É Gol E Pata A partida Meu Deus Deu Céu Que jogo Emocionante Velho Três Para devastadores Do Vitor Gustavo Três Para guerreiros Selvagem Do Lied Victor Galera Antes De acabar Essa partida Vai Nos comentários E deixa Aí Galera Quem Vocês Acha Que vai Sair Que vai Ser O grande Vencedor Que vai Se classificar Para a próxima Fase Galera Se é O Se é O time Que eu Tô Jogando Ou Outro Time Galera Se é O Devastadores Ou Guerreiros Selvagens Deixa Aí Nos comentários Velho Ser bem Legal Saber A opinião De Vocês Boa Fudo Esperamos Certinha A hora certa Para dar o bote Deslize Mortal Vamos Tsurugi Vou mostrar Nosso poder Também Tsurugi Ostá Boa Vou pela Lateral Agora Caminho De Crisantemos Bom Demoni Nossa Ele Defendeu Mano Como Que Ele Defendeu Velho Tá Errado Boa Teres Aí sim Ixi Mas Acho Não Vai Passar Pelo Teres Mas Pelo Menino Vai Chutar No Gol Pelo Menino Não Vai Chutar No Gol Velho Ai Vou ter Que Chutar Trovão Trovão Céus Vamos Vamos Com Trovão Do Céus Versus Mão Demoníaca Mano 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 Xuxis Que Tá Fechando O gol Velho Defendeu Vamos ver Se ele vai Defender O nosso Cycle Level Hado Agora Vem Meu time Não vai Tá Vamos Teres Você não vai Passar por mim Nem ferrando Boa Boa 3 para Guerreiro Selvagem do Lied Victo, mano, que time, velho, que time, olha os dois times, galera, olha o time dele como tá apelão, velho, deixa aí nos comentários o que vocês acham, qual dos dois times vai se classificar, velho, caramba, mano, que tenso, velho, galera, uma coisa que eu tô sentindo falta, faz tempo que vocês não mandam aqui pro canal, é perguntas pro CobraGamerResponde, nunca mais ninguém mandou pergunta, então por isso que eu não, teve uns 3, 4 que perguntou porque eu não fiz mais o CobraGamerResponde, é porque vocês não tão mandando pergunta pra mim, galera, Voltei a mandar pergunta aí pra mim que o CobraGamerResponde, mas aí vai depender de vocês, coloca lá, hashtag CobraGamerResponde, e coloca hashtag CobraGamerResponde, e coloca, e coloca do lado a pergunta que vocês querem fazer pra mim, velho, ai, vai dar ruim demais, hummm, hummm, para o infernido, do trite, E, mano, não tem o level 3, velho, ah, tô, oh, meu Deus, já era, vou tomar a virada, certeza, certeza, falei, mano, e é gol, Will, vira a partida novamente, 4 para Guerreiro Selvaz do Lied Vitor, 3 para Devastadores do Vitor Gustavo, mano, tá difícil aqui ainda, o TP do Endo é muito pouco, velho, acaba muito rápido, mano, vai ficar assim não, vamos time, Vamos, meu time, vamos, meu time, ah, velho, tá de brincadeira, né, o outro deu um carrinho no Tayo ali, o Tayo perdeu até o rumo de casa, velho, você não vai chutar não, só de raiva, velho, vamos, meu time, vamos, meu time, Boa, agora sim, vai, agora vai, ah, velho, você tá de brincadeira, velho, os caras tão dando no meio do meu time ali na caruda, velho Mano, onde o Toby tá, velho, no ataque, esse cara tá no ataque, mano, como isso, velho É uma faixa até boa pra mim, velho, pelo menos ele não tá na defesa pra não encher meu saco, velho, ó, ó a merda, ó, ó, tô falando pra vocês, hoje não é meu dia O que o Toby tá fazendo ali, velho, aí só falta eu vou e faço um pênalti, aí dá ruim, aí eu fico bravo É agora, é agora, meu time, é agora, meu time, ah, quando não é um, é outro, velho Caramba, mano, o Asa aí quebrou nossas pernas, mas você também não vai partir pro ataque não, vamos, Teres Boa, Teres, boa, Teres, eu sei que tá fazendo uma coisinha legal nesse, mano, acabou o Mixed Truss, agora a gente não vai conseguir mesmo Então já que a gente não vai por bem, vamos por mal, vamos, Zanaki E agora, Zanaki Crate Max Nauri, super, grande máximo, Zanaki Peças mão demoníaca E é gol, e supera a mão demoníaca do Shisuke E bata a partida novamente, meu Deus do céu, que jogo é esse, velho Quatro para Devastadores do Victor Gustavo, quatro para Guerreiro Selvagem do Liad Victor, velho Mano, que jogo é esse, velho, jogo muito disputado, velho, digno de uma oitava de final, né, velho Vamos falar a verdade, mano, que da hora, velho Vamos chutar, mano, que o Toby já tava vindo Caminho de Crisantemos Boa Mão demoníaca Defendeu, né, mas pelo menos o CP dele baixou um pouquinho Você não vai chutar não Ih, vai Espada da Morte Lá vem a Espada da Morte que tá longe Eu vou usar um level 2 no máximo aqui Acho que é mais do que o suficiente Martelo da Ira Boa Boa indo É, mas já acabou aqui o nosso... nosso TP, né Vamos, Fudo Ai, 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 ele... eu vou chutar daqui, velho, só pra... né Profissão da Morte E ai, X Ih, tá sem TP, meu parceiro Nossa, nem precisou, mano Ele tava... ele defende... ó, o cara é abusado Acaba essa barra deles logo pela madrugada, velho Ih, derramo Vamos partir pro ataque, velho Boa, era isso que eu queria Muito da hora Vai, a Tornado, o Triple Cache Mano, vamos, velho Mano, se ele defender o meu... o meu Fire Tornado, eu vou ficar muito bravo, velho Como que ele defeiteu, velho Ah, não, galera, na boa Deixa aí nos comentários como que o X que defendeu com a mão demoníaca dele, velho Mano, não tem como Não tinha como ele defender, velho Na boa, mano Ah, agora eu fiquei... mano, fiquei bravo, velho Lá vem ela com o poder todo dela Meteor do caos Caos Meteor Nossa, tô sem TP nenhum Não vou nem gastar o resto que eu tenho, vou sem nada Que zica, velho E vira a partida novamente Cinco para Guerreiro Selvagem do Lied Victor Quatro para Devastadores do Victor Gustavo, velho E ainda tô indignado Hashtag indignado, velho Como o X que conseguiu defender o nosso Fire Tornado, mano Não, não, não Não sei, velho Mix, Mix, Trance Kiosuke Kiosuke Não, ainda tô incoformado Ó, ó Ainda tem o Kurosaki aqui para encher o nosso saco, velho Hasen Gun Usou o Hasen Gun na gente Não, ainda tô indignado, é sério, velho Você não vai chutar Mikado Mano, o Fudo tá salvando a gente aí, velho Porque se os caras carregar As Kenshin dele, pra nós dar ruim Ai Ai, 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 ai Vamos, Tsurugi Vamos, Tsurugi Vou ter que chutar, velho Hélice Dinamite, né Hélice Dinamite versus Bitobi Punch Salto surpresa, Iego Epa Meu Deus do céu, velho Hashtag partida épica Coloca aí, velho Cinco para devastadores do Victor Gustavo Cinco para guerreiro selvagem do Lied Victor, velho Velho, que partida, mano Que partida, velho Cinco a cinco, mano Caramba, mano O jogo tá aberto, velho Qualquer um dos dois times pode ganhar essa partida, velho Vocês tem aí nessa noção, mano? Qualquer um time pode se dar bem nessa daqui, velho Mano, o Badap não fez nada Vamos, Badap Vamos fazer alguma coisa, meu parceiro Vamos fazer alguma coisa Ele tá sem TP, Badap, é agora Vamos de lança mortal Lança mortal do Badap Versus Bitobi Punch, velho E... Gol E vira a partida, mano Que jogo, velho Seis para devastadores do Victor Gustavo Cinco para guerreiro selvagem do Lied Victor Eu tô ficando rouco já, velho Com esse jogo Já tô ficando rouco, mano Viramos a partida Seis a cinco, velho Você não vai chutar, Mikado Eu não vou deixar você chutar, velho Vai ser deitinho, mano Ai, tem... Boa E agora? Vamos, clan Ai, velho Eu pensei que ele tinha Deitinho combinado Mas não tem, não Vento Divino Não é o Vento Divino, não Vento Veloz É esse aí Vamos de Vento Veloz Versus Ixi Vai dar não Só Fire em T-Catch, filho E aumenta a vantagem Finalmente conseguimos abrir Dois gols de vantagem, velho Sete para devastadores do Victor Gustavo Cinco para guerreiro selvagem do Lied Victor Mas o jogo ainda tá aí aberto, velho Esse cara pode encostar e pode empatar a partida E até virar, velho Tem que ficar ligeiro Deixa ele chutar não, Chirudo Deixa não Vai cair Fudu É você, Fudu Nossa, mano Fudou, velho Velho, Fudou Hashtag Fudou Mito, velho Porque nesse jogo ele tá salvando o time, velho Meu Deus, velho Tá salvando o nosso time, Fudou Nessa partida, velho É outro time que não tá fazendo nada É o Shum, velho Ai, 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 ai E agora? Ah, velho Tinha o Kirino ainda com A Névoa Vacilei, vacilei Dá pra mim ter chutado um pouquinho antes Vamos, Fudou Ai, vai, Fudou Vai, Fudou Não deixa ela, não Ih, deu ruim Na cara do Endo, velho Mano, tá na cara do Endo, velho Acho que eu não vou conseguir defender esse não, mano Tá na cara dele, velho Go-to-Ketch Defendemos, velho Caramba, mano O Endo salvou aqui, velho O Endo salvou Hum, vamos disputar Ah, Fih Você tá pensando que você vai ganhar, Maoro? Britânia Boa Eita, quem vai? Um, dois Ah, Kinaku e o Kirino Vamos, Tayo Vamos, Tayo Aí, aí Sai de perto da Kinaku, velho Chuta, velho É agora Vai a torneia do Triple Clash Mano, se ele defender com o Bitobi Punch, eu vou ficar muito bravo, velho Ah, sim, velho É gol E marca o seu oitavo gol Oito para Devastadores do Victor Gustavo Cinco para Guerreiro Selvagem do Lied e Victor, velho Conseguimos abrir uma boa diferença nesse finalzinho de jogo aqui, velho E... Já temos, já podemos dizer que temos um... O nosso segundo classificado para as quartas de finais, velho Já podemos dizer Ai, deu E acaba a partida Que jogo emocionante, velho Só no final de aí a gente conseguiu aí abrir o placar, ampliar o placar, velho Mas meus parabéns para os dois Meus parabéns especial para você Victor Gustavo Que seu time se classificou para as quartas de finais Muito obrigado por tudo, galera Deixa no comentário o que vocês estão achando dessas partidas das oitavas de finais Até a próxima Valeu, tamo junto Falou, é nóis Não esqueça de dar aquele like Se inscrever no segundo canal lá para dar aquela força Porque eu fui E...